E agora tem próprio presente, olha, para você decorar, para você presentear com muito bom gosto, essa é uma loja que tem personalidade, aqui você vai encontrar cristais, porcelanas nacionais importadas, tem cama, mesa, banho, tem velas, olha só que ótima opção de presente, esse é um faqueiro filetado a ouro, 24 quilates, tem vários modelos, tá, você pode presentear, e aqui você vai encontrar de tudo um pouco, tanto peças de decoração, quanto a linha de cristais, conjuntos de copos, aqui você tem aparelhos de jantares com preços especiais, a linha de murano também para você decorar, e cama, mesa e banho completa, então olha, com preço especial, e falando que viu pelo Shop Tour, qualquer peça que você comprar na loja vai ter 15% de desconto, aproveita, venha decorar a sua casa com muito bom gosto, na própria Presentes, e aproveite 15% de desconto falando que viu pelo Shop Tour, informação telefone é o 5679-5223, própria Presentes, venha conhecer!